Música Na sessão plenária desta terça-feira, os parlamentares analisaram um projeto assinado por 30 parlamentares liderados pelos deputados Luiz Paulo e Edson Albertacci, que revoga a chamada taxa fazendária. Com a aprovação da lei, os contribuintes voltam a pagar de acordo com os documentos solicitados. O texto recebeu duas emendas e retornou às comissões. O que ficou acordado com as CDLs e com todos os deputados é que a gente ia revogar a lei criada em dezembro da taxa fazendária. E com isso voltaria a vigorar a lei anterior. Mas não é necessário republicar a tabela, porque aí fica todo mundo achando que aquelas tabelas podem ter seus valores mexidos. Então você revoga a lei anterior, revoga a lei da taxa fazendária e faz valer a lei anterior. Você não precisa publicar tabela nenhuma, porque é isso que todo mundo estava esperando que acontecesse. Já o deputado Atila Nunes quer regulamentar o transporte de animais para o abate. A ideia é evitar crueldades. O texto também prevê a aplicação de multas em caso de descumprimento da lei. A matéria recebeu três emendas e retornou para análise das comissões. Na votação do terceiro projeto da pauta, o deputado Zaqueu Teixeira pediu a verificação de votação e sugeriu a obstrução da pauta até que o Estado convoque os 284 oficiais de cartório aprovados em concurso e no curso de formação. Vários parlamentares saíram do plenário e a votação dos projetos foi adiada por falta de quórum. O Poder Executivo fez um acordo com este parlamento da nomeação dos oficiais de cartório. No último dia 13, esse acordo furou. Não foi feita a nomeação de 150 oficiais. E a próxima leva seria no próximo dia 13. Então nós queremos, exigimos que o Poder Executivo cumpra o acordo firmado com este parlamento e faça a nomeação. Porque a partir daí nós vamos voltar à pauta normal de votação e obstrução é um elemento que o deputado tem para poder fazer com que as coisas possam ser definitivamente cumpridas. No expediente final, o deputado Flávio Serafini defendeu a eleição direta para presidente da república como resposta às crises econômica e política. A única maneira de a gente resolver esse impasse é chamando a população para decidir quem ela quer que governe e de que forma ela quer que governe. Eleições gerais. O presidente da Comissão de Educação, o deputado Conte Bittencourt, cobrou explicações sobre a desocupação da Secretaria de Educação no fim de semana. Aquela atitude do sábado passado pegou aqui o parlamento de surpresa, especialmente a Comissão de Educação, que vem trabalhando de forma incansável e encontrar canais que solucionem essa grave crise que a educação do Rio de Janeiro, a educação pública do Rio de Janeiro passa. Agora nós queremos saber quem foi a autoridade do Estado que deu essa ordem para o batalhão de choque invadir a Secretaria da forma que invadiu. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto